Música Todo esse tempo que eu não pude perceber O erro foi meu dinheiro é agradar a você Então se coloque no seu lugar Não me desrespeite mais Eu cansei de te chamar Não vou olhar para trás Você tem que aprender e a escutar mais Você tem que aprender e a pensar mais O que tudo será a próxima Agora eu sei, eu não quis nada Todo esse tempo que eu não pude perceber Agora eu sei, eu não quis nada Meu amor, ainda nós não vamos voltar Você foi um erro e não vamos voltar Você sempre me culpou por tudo Eu nunca soube-se comunicar Sendo um pouco-dudo Sendo um pouco-dudo Sendo um pouco-dudo Sendo um pouco-dudo Diz o que será a sua filha Agora eu sei Eu não quis parar Tudo tem o caminho e eu não vou parar Agora eu sei Eu não quis parar Eu não quis parar Eu não quis parar Eu não quis parar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL